Depois do sucesso no ano passado, a Gameset não podia ficar de fora da maior feira de games da América Latina, inovando mais uma vez o stand 4.0, trazendo novas marcas, com novos produtos inovadores para o cenário do esporte. A gente está curtindo, a galera está curtindo, então está muito, muito bom.